Oi gente, tudo bem com vocês? Marcelo Leite aqui. Vamos para mais um vídeo do canal. Oi gente, tudo bem com vocês? Marcelo aqui. Antes de começar esse vídeo, eu quero desejar um feliz dia das mães para todas as mamães do mundo e também para os papais que fazem papel de mãe, né? Tem muito caso por aí. Desejar para vocês muita sorte, muita saúde, muita paz, felicidade. Que Deus abençoe vocês. Esse vídeo foi gravado hoje, domingo, dia das mães. Vai sair quarta-feira, tá? Eu solto o vídeo toda quarta-feira, mas eu estou desejando o dia das mães hoje para vocês, domingo, tá? Então a todas as mamães, o meu carinho e o meu beijo, tá? Muito especial para vocês. Parabéns. Infelizmente eu não tenho a minha, mas que ela esteja num lugar maravilhoso. Já abracei minha esposa hoje, a minha madrinha, as pessoas mais próximas de mim, né? Então um beijo para todos vocês, tá? Gente, hoje nós vamos falar sobre ataque de ansiedade ou o famoso ataque de pânico e o infarto, sabe? Porque existe diferença entre o ataque de pânico e a ansiedade, né? Ataque de pânico, na verdade, a ansiedade é praticamente a mesma coisa que muita gente confunde e o infarto. Na verdade que a diferença do infarto e o ataque de ansiedade, ambos requerem diagnóstico, tá? Fique bem claro isso. Então assim, os sintomas do infarto incluem sensação de aperto ou dor no peito, no pescoço, nas costas, nos braços, fadiga, tontura, batimento cardíaco anormal, ansiedade. Geralmente as mulheres são mais propensas a apresentar sintomas atípicos, tá? Do que os homens. Geralmente as pessoas podem ter dores no braço, principalmente no braço esquerdo, tá? No maxilar, dor no peito, fadiga, tontura, pele fria e úmida, né? Suor, suor frio. No aparelho gastrointestinal você pode ter azia, digestão, náusea, vômito. No braço você vai ter desconforto, rigidez, dores no pescoço, ansiedade, desconforto no ombro, falta de ar, palpitações, pressão no peito. E o ataque de ansiedade é diferente. Você começa a enxergar perigo em tudo. Você tem um apetite desregulado, alteração de sono, tensão muscular, medo de falar em público. Preocupações em excesso. Você tem medo irracionais. Você tem uma certa inquietação constante. Sintoma físico você vai ter pensamento obsessivo. Perfeccionismo. Você pode ter problema digestivo. E agora eu vou contar pra vocês um pouco da minha experiência. Um pouco que eu passei com o ataque do pânico, a crise de ansiedade, que eu como leigo ou ignorante de certa forma, ignorante até no termo literal mesmo. Eu fui, né? Ignorante. Em 2014 eu trabalhava numa empresa e um certo dia eu comecei a sentir mal. Eu comecei a sentir palpitações. Eu comecei a sentir dor de cabeça. Eu falava, ficava ofegante. Não tava nada bem. Mas eu fui ignorando aquilo, sabe? Eu sentia... Eu suava frio. Não era calor. Podia estar no ar-condicionado. Eu suava frio. É... Gera o início da crise de ansiedade. O ataque de pânico. E eu tenho até hoje. Tá? Eu vou falar mais sobre isso. Um belo dia em casa. Era mais ou menos umas 10, 11 da noite. Eu tava deitado com minha esposa assistindo um filme. Do nada. De repente. Isso que eu nem tava assistindo um filme de terror ou algo mais... Que me chamasse a atenção. Era mais um filme tranquilo. E de repente eu comecei a sentir o coração batendo muito forte. Eu sentia bater na cabeça. No ouvido eu sentia o coração bater. Eu sentia até dormência no braço. Como eu não conhecia os sintomas de ataque de ansiedade, ataque de pânico, médico. Eu fiquei louco. Sabe? E eu comecei a me dar até falta de ar. Eu falei pra minha esposa. Eu estou infartando. Me leva pro médico. Saímos correndo para o hospital. E a primeira coisa que eles fazem no pronto atendimento... Eu já cheguei falando. Minha esposa aí tá infartando. Tá infartando. E a primeira coisa que eles fazem é verificar. Te colocam na máquina lá na maca e começa a fazer eletro. Faz o eletro e ali no eletro já sabe se você tem alguma alteração cardíaca. Enfim, no eletro não deu alteração nenhuma. Na verdade, pra não falar que deu alteração, eu tenho um desvio. Um desvio de campo do lado direito do peito, do coração. Mas é irrelevante. Eu já nasci com isso. Isso não traz nada. Vocês sabem? Não prejudica em nada a minha vida. Mas enfim, aí o médico me atendeu e falou assim ó, no eletro não deu nada. Mas eu vou te encaminhar pra uma cardiologista. você não tá infartando. Fica tranquilo. Fui pra casa. No outro dia eu marquei uma cardiologista. E aí a cardiologista passou uma bateria de exames. Eu fiz todos. Mapa, router, teste ergométrico. Aquele que você fica na esteira e começa a correr pra... A esteira, conforme eu aumento na velocidade, na esteira você corre mais rápido, corre mais devagar. Passei 24 horas com um router, né? Router, o mapa, no ombro. Foi até trabalhar com isso pra poder medir a minha pressão. Ah, detalhe. A minha pressão, quando eu tinha esses ataques, sempre ficava 15, chegou a 19. Olha como que é isso, cara. Cheguei a... Nossa, eu tô infartando. Meu coração tá com problema. Alguma coisa aconteceu. E aí me deram até remédio de pressão. Na época, a doutora me deu remédio pra comprar, enquanto não tinha restado os exames. Passada uma semana, uma semana e meia com os resultados, ela falou, Marcelo, você tem esteotose hepática, que eu tenho até hoje, que esteotose hepática nada mais é que gordura no fígado. Gordura no fígado, né? No abdômen. Você tem uma pedra no rim e... mas seu coração está perfeito. Você não tem nada. Sua pressão, nesse momento, ela mediu, tava 15 por 3. Ela nada... você tá com sobrepeso, mas nada justifica a sua pressão. Fica alta dessa forma. Você não tá correndo, não tá fazendo atividade, sabe? Não justifica. O que você tem é ataque de pânico, ataque de ansiedade, que eu, na ignorância, achava que isso era frescura. Juro, humildemente é que eu assumo. Achava que era frescura. Até acontecer comigo, né? E aí ela me encaminhou para psiquiatra. Eu confesso pra vocês que eu nunca fui um psiquiatra, não quis saber. Eu, de certa forma, eu tive preconceito com isso. Ignorância da minha parte, tá? Não façam isso. Isso foi em 2014. Então, foi ignorância da minha parte. Não façam isso. E aí a doutora me passou calmante, me tirou o remédio de pressão e me passou calmante. E o calmante não resolveu de nada. Sinceramente falando, não resolveu de nada. E eu tive alguns episódios de crise de ansiedade algumas vezes. Então, assim, mas o importante quando você ter esses sintomas é correr para o médico. Por quê? A crise de pânico, crise de ansiedade, um infarto é muito parecido. Suor, suor frio, suor e suor frio, gelado. Você fica tremendo, você fica da ânsia de vômito, você fica um mal-estar, dor de estômago, você fica gelado, você acha que vai desmaiar, vomitar. Seu coração parece que vai, parece que você está correndo uma maratona e aí você não sabe o que fazer. Você não quer ficar, você não quer nem abrir a boca, você não quer conversar com ninguém. Qualquer barulho te irrita, você fica mais irritado com qualquer coisa e acaba até descontando nas pessoas que não merecem. Começou esse tipo de sintoma? palpitações, suor frio, canseira, fadiga? Procure um médico, porque sim, como é muito parecido, sim, mas pode ser infarto. Descartando o infarto, então não existe outra coisa, é o ataque de pânico ou a ansiedade. O que que eu faço? Eu faço hoje para poder me policiar. Por exemplo, eu ainda tenho isso. Uma coisa que me deixa em pânico é agulha, tá? E eu tive covid duas vezes, então eu tive que fazer muitos exames. A última vez que eu peguei covid tem dois meses. Então eu tive que fazer coletar sangue várias vezes, ainda graças a Deus que eu tive duas enfermeiras muito querida. Eu chegava nas guris e falava, por favor, paciência comigo, porque eu fico nervoso, a veia soma, fico gelado. Gente, pode estar 50 graus. Se você pegar a minha mão, estou gelado. Isso em casa, quando fala que eu tenho que ir colher exame no outro dia cedo, eu já acordo gelado. Eu fico assim, no estado de choque. E é do nada, sabe? Às vezes não é nem uma situação dessa. Eu estou tranquilo, no ar condicionado, a minha esposa morrendo de frio e eu estou com calor, estou com a mão suada. Então assim, é do nada. O que que causa a ansiedade? Muitas pessoas falam muita coisa, sabe? Um problema passado, uma depressão, um problema com o amigo, com o marido, com o pai, com a mãe. No meu caso, eu perdi pai e mãe já. Isso é assunto para outro vídeo até. Mas não, não posso nem usar isso como pretexto ou desculpa. Não tem nada a ver com isso, com a morte dos meus pais. Porque isso era para ter acontecido na época então. Eu perdi o pai tem 20 anos e a mãe tem 11. Eu não tive nada disso. Então assim, eu não sei dizer. Na verdade o médico falou assim, pode ser muita coisa. Ataque de ansiedade qualquer pessoa pode ter de criança a idoso. É algo que você não controla. Eu tenho até hoje. Eu controlo, mas eu controlo. Por exemplo, ontem fui no dentista. Fiasco. Enquanto eu aguardava a doutora, eu estava gelado, tremendo, passava mal. Respirei fundo. Tomei 10, sem mentira, tomei 10 copos d'água. Respirei mais devagar, pausadamente. Eu comigo ali mesmo, sabe? Depois que ela foi me atendendo, eu pedi paciência para ela, para ter paciência comigo. Eu pedi paciência, ela foi conversando comigo, eu fui contorando a situação, consegui fazer o que eu precisava fazer. Vou voltar mais vezes, mas isso é outra história. E sair daquela situação. Eu saí da clínica, eu já estava com a mão quentinha, estava com calor, já tinha passado tudo. Então assim, gente, realmente não é frescura. Eu na minha ignorância, por não conhecer, eu achava que era frescura. Eu ainda tenho ataque de pânico. E quando eu estou nervoso, eu caguejo muito, eu fico mal, fico gelado, eu começo a tremer, o coração parece que vai sair pela boca e a pressão sobe. A pressão sobe. Por isso que eu achei que era algo relacionado ao coração. Mas, graças a Deus, não era. Ano retrasado, por causa da pandemia, ano passado eu não fiz check-up, mas ano retrasado eu fiz check-up. A mesma coisa, eu não tenho nada no coração. Então, de vez em quando eu tenho. Eu transpiro muito. Até no frio eu transpiro. É o nervoso, o nervosismo do nada. Não tem nenhum trauma, nada. Por mais que eu tenha perdido meus pais, eu não tenho nenhum tipo de trauma. Vivo uma vida saudável, muito bem com a minha família, meu filho, minha esposa, meu irmão. Então assim, gente, não é frescura. Quem tem esse tipo de problema, tem gente que tem sintomas mais graves. Vomita, desmaia, passa mal, se afasta, fica antissocial, fica trancado no quarto. Então são pessoas que, não foi o meu caso, mas são pessoas que precisam de tratamento. Precisa de um psicólogo, até um psiquiatra, às vezes. Tomar remédio, precisa de ajuda, precisa de conversar. Então não trate com ignorância ou com frieza algo que você desconhece, que era o meu caso. Eu vivencia isso. A partir de hoje eu já vejo com outros olhos. Então eu espero que vocês aqui, é um testemunho meu, que sirva de exemplo, para vocês também não ignorar. E reparar as pessoas que estão ao seu redor. Sua esposa, seus filhos, seu ente querido, até um amigo, uma amiga, né? Que ataque de pânico existe, é ataque de ansiedade, e ele tem tratamento, tá? Mas tudo depende de você. Você tem que querer mudar, você tem que buscar mudança, porque é algo assim que, é de repente, do nada você começa a ficar mal. Do nada. Às vezes eu estou no trabalho, estou dirigindo, me dá ataque de pânico. Eu começo a transpirar, eu começo a tremer, a pressão sobe, eu fico, fico ofegante, sabe? Do nada. Mas também do nada some. Eu fico mais calmo, eu respiro mais devagar, e isso me ajuda. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixei aqui um testemunho meu, para vocês também servir de exemplo, e não partiu de mim, eu fui muito ignorante, leigo e ignorante também. Hoje eu não faço mais tipo de coisa, peço desculpas também. Então assim, eu espero que vocês notem esse tipo de situação nas pessoas que estão ao seu redor, e ajudem, tá? E se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal, tá? Ajuda a gente, e compartilhe esse vídeo com pessoas que estão precisando dessas dicas, tá bom? Forte abraço, e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.